Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos na Floresta dos Poderes e nosso objetivo aqui é construir castelos de elementos. E eu já comecei a base do meu castelo, sabe de que, galera? De água! E o teu, Novote? De fogo! Eita, cadê o castelo do Novote? Vamos ver se ele já começou a construir pelo menos a base. Eu vou explorar aqui a floresta e olhar ali. Nossa, eu estou vendo, Novote, alguma coisa de fogo ali. É, está pegando fogo aqui mais, velhote. O castelo em si não tem nada construído ainda. Eu estou vendo ali um foguinho, umas coisas caindo, mas bora começar aqui nesse castelo. Poderemos aprender muitos poderes dos nossos elementos. Eu vou começar colocando o que aqui? O que você vai colocar no teu, Novote? Eu acho que eu vou começar pela parede. Pela parede? Ok. O meu tem aqui uma porta! Coloquei! Eita, o que é isso? Novote! O quê? Tu nem acredita, na verdade, não é uma porta. É uma bolha de água que fica em volta do castelo. Sério? Que da hora! Será que tu, com o poder de fogo, quando atravessar essa barreira de água, tu apaga e perde? Eita, eu não sei. Ou então eu posso esquentar a água e ela vira vapor. Ah, mas eu tenho um botão aqui, Novote, que eu posso apertar e tiro essa bolha e os meus amigos podem visitar meu castelo. Quer ver? Cadê? Nossa, velhote, agora que eu vi o teu! Ah, tirei! Não, peraí, saiu? Mas acho que foi desativado. Agora eu vou ativar? Ah, tá. Dá pra ver de longe? Tô vindo aqui. O teu tem tipo uma rampa gigante, é? É, o teu não tem não. O meu é diferente, olha o meu aqui, como é. Ah, o do Novote é construído no solo. É porque é de fogo, aí é tipo um vulcão que vem da terra, né? Aham, e eu botei janelas de vidro. Ixi, o meu tem tridente, tá me lembrando, sei lá, alguma coisa da pequena sereia. Será que... Ah, porque a bolha é como se fosse no fundo do mar, velhote. Ah, entendi. Essa bolha é pra ficar com água, já que eu não tô no fundo do mar, eu crio meu próprio fundo do mar aqui nessa floresta. E tem uma coisa aqui, Novote, uma base mágica. Coloquei. Eita, legal. Eita, eu vou aprender aqui logo o meu primeiro poder. Sério? É, deixa eu ver aqui. Aprendi, Novote. E como é? Aqui, ó, jato d'água. Eu posso soltar, deixa eu ver. Testando aqui o poder do jato d'água que eu aprendi no castelo. Vai! Eita, ó, tipo uma bolha. Sério? O meu, ó, é uma bola de fogo. Eita, olha lá. Tô vendo uma explosão, Novote, de longe do teu castelo. Tu viu? Foi a minha bola de fogo que pegou na parede e pá, explodiu. E se eu soltar um jato d'água na porta do teu castelo, será que apaga e eu posso entrar? Ah, o meu tem tipo uma proteção aqui de fogo. Não é todo mundo que consegue entrar, não. Ah, o meu só vai perto, não vai tão longe assim, poxa. Tô chegando aqui pra visitar o castelo do Novote. Oi, Novote. Sai daqui! Socorro! Intruso! Nossa, o Novote tá me soltando bola de fogo, socorro! Ah, é? Vou soltar isso aí, ó. Pega! Toma! Eita! Bomba d'água! E velhote, o meu é mais bonito. Não! Olha só. Bora ver quem é mais forte. O importante aqui é quem é mais forte. Eu vou te derrotar, Novote, porque a água apaga o fogo! Sabe o que tu fez? Tu me deixou lento. Ah, é porque o chão fica escorregadinho e tu não consegue correr. E eu vou te derrotar, ó. Quem disse? Quase! Quem disse que tu vai me derrotar, Novote? Falta pouco. Eu te suguei mais. Deu o teu... Acredito! Deu o teu, Novote! Tchau, vou embora pro meu castelo. Já derrotei o Novote. E eu perdi o meu poder. Tenho que pegar de novo. Então eu vou terminar de construir o meu castelo, que tem muita coisa pra fazer. Depois a gente batalha de novo quando aprendermos mais um ataque, ok? Ok, eu vou colocar aqui as luzes. Eu acredito, velhote, que sejam tochas. Quer ver? São tochas! Nossa, tá bonito. E as minhas luzes? Será que são feitas de corais? Ou daquele peixe que tem uma luz aqui lá do fundo do mar? Pode ser também, né? Pode. O meu tá parecendo assim um castelo medieval, sabe? Aham. Eu vou colocar isso aqui. Ah, eu coloquei um negócio pra eu recuperar a minha vida. Oba! Ah, eu quero colocar também, ó. Um tapete. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, parede. Ah, meu castelo tá sem parede. O meu vai ter segundo andar depois. Novote, as paredes do meu castelo são de areia, de praia. O meu são de pedra. Eita, tem muita coisa pra construir. Parece um labirinto, sei lá. Ó, agora eu coloquei, ó. De volta à vida. Que nem o teu. Eu vou colocar aqui uma estátua. Olha, uma estátua! Ah, é tipo de um guerreiro da água, Novote. E ele tá segurando um tridente. Será que eu também vou virar ele? Pode ser. Depois pode ter tipo uma armadura, né? Ah, eu quero. Eu quero. Eu quero visitar aí o teu castelo. Porque eu tô curioso pra saber como funciona essa bolha. Será que eu vou conseguir nadar nela? Tá bom, vai. Eu vou te aceitar como visita. Eu vou apertar aqui o botão pra bolha sair. Tu vem visitar meu castelo, tá? Eita, que legal! Chegou? Ah, tá vindo! Tô chegando. Vamos lá, tem aqui uma visita. Deixa eu apertar aqui o botão. Ah, Novote! Não acredito! Eu ainda não apertei! É porque tava com bolha. Eu ia tirar. Eu pensava que a proteção não era a bolha. Era na porta, sabe? Ah, tá. Então eu vou desativar agora. Ixi, pera aí. Pera que eu tô aqui com um jato d'água. Pronto. Desativa. Desativei. Agora pode entrar. Eita, que legal! Tá bonito, hein? Então essa bolha pelo menos funciona, porque já derrotou o Novote quando ele tentou entrar. Olha, esse aqui é o livro dos poderes? É. É o poder que eu aprendi o jato d'água. Olha! Eu quero um desse também, um quadro. Olha o que eu comprei aqui, Novote. Uma máquina de água que gera dinheiro. Sério? E, velhote, pra ser bem sincero, eu gostei mais do meu castelo. Tchau. Ah, não! Volta aqui! Ah, é? Então vai embora. Tchau! Vai embora aqui! Toma! O seu, Novote, o meu castelo. Porque, ó, eu convido ele, ele ainda fala que o meu castelo é ruim. Deixa eu ativar aqui de novo a bolha pra caso algum intruso, outro intruso venha. Aí eu fico protegido. E, pessoal, se vocês estão gostando aqui dos castelos da Floresta dos Poderes, clica no like rapidinho. Vou contar até dois. E você deixa o like aí. Vamos lá, Novote? Um. Um. Dois. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se e no canal do Novote, que é Joga Novote. Agora, eu acho que eu vou aprender mais um poder, Novote. Eu também. E, velhote, olha o meu. Tem, tipo, assim, umas... uns pilares, assim, com umas pontas, ó. Eu vou colocar pilares no meu também. Olha! Cadê os pilares? Ah, tá aqui. É de pedra. Meu, meu? Não, não sei. Vou ver como é que é o teu depois. O meu outro poder, Water Burst. Eu nem sei o que é que é Burst. Deixa eu ver o meu poder, o que é. Eita! É uma rajada de água. E o teu? O meu é uma explosão de fogo. Tipo, onde eu tô, aí explode, assim, fogo pra todo lado. Ah, então, Novote, te convido para uma batalha no meio da floresta. Olha! Agora que eu vi os espinhos no castelo do Novote. Tá legal? Tá legal. Ah, pessoal, no final vocês vão votar qual o melhor castelo, depois que estiver completamente pronto, ok? Vamos lá? Então, ó, eu vou aproveitar que eu sou da água, tô na água, Novote, pra ficar mais forte. Tá se escondendo? Tô aqui, Novote, passou nem me viu aqui, Novote. Ai, nossa! Ah, é? Pega isso aqui. Toma! Eita, que isso? Eu vou te soltar aqui, ó, de novo. Ó, meu. Nossa, explosão de fogo. Tu viu? Pega! Ai, pegou! Toma isso aqui. Mais isso. Bola de fogo. Mais isso. Mais esse ataque. Volta aqui. Não, eu não vou perder. Eu não vou perder pra isso. Toma. Eita, eu vou perder. Não acredito. Toma isso. Ai, perdi. Aê! Eita, eu perdi. Com massa em água. Perdeu pro fogo. Isso não é normal. Tá empate agora, porque tu me ganhou a primeira batalha e agora eu te ganhei. Verdade. Então, calma aí, que na próxima eu vou aprender, Novot, mais poderes. Aqui, tô colocando umas coisas. Outra estátua. Eita, agora o meu castelo tem duas estátuas. O meu agora tem segundo andar também. Eu vou construir as escadas. Ah, o meu também tem segundo andar. Cadê? Onde é? É aqui? Ah, tá. Eu tenho que colocar o teto. Luzes. Olha, o gerador de fogo. O teu tem de água, né? Que tu falou? Aham, Novot, se eu te falar que o meu tem até um aquário. Eita, será que o meu vai... Eu acho que o meu vai ter um dragão. Porque tem tudo a ver, né? Fogo com dragão. Eita, no aquário eu vou colocar peixes. Olha, tá cheio de peixe nos aquários. Tá bonito demais. É melhor eu te ver que um botão, que é tipo de uma armadura. Ah, o quê? Tu vai conseguir armadura de fogo? Eu acho, porque eu vou apertar. Ah, o meu tem aqui. Também de armadura, acabei de ver. Sério? Como é que é a tua? Novot, quando tu vê, é uma armadura tipo de mergulhador, sabe? E o meu, sabe o que é? É uma armadura de dragão. Eita, nossa, é muito legal. Eu tenho asa. Sério? Eu não acredito. Mas espera, porque eu também tenho uma espada de água. E eu tenho o que é o meu? Deixa eu ver. Ah, uma espada de fogo. Então, Novot, eu vou te esperar pra gente batalhar. Bora? Bora. Ah, tem que ir ao próximo poder, só que eu preciso de 5 mil. Tu já tem 5 mil? Eu acho que a gente poderia batalhar com as espadas e depois a gente usaria o próximo poder. O que é que tu acha? Tá bom, então bora. Vamos lá. Já tô pronto. Vou te encontrar no meio da floresta. Eu espero que dessa vez eu ganhe, galera, porque eu tô acreditando no meu poder. E eu tô fantasiado de dragão. Se eu tô olhando um dragão pela floresta, sou eu. Então já tô me escondendo aqui nas árvores. Deixa eu ver se eu vejo algum dragão por aqui. Não tô vendo nada. Eu tô vagando pela floresta. Ali! Eita! Eu vi um dragão! Eita, um dragão mesmo! Tem asa! Pera aí. Melhor, deixa eu ver a tua aí. Oi! Tô aqui, ó. Bora batalhar? Bora! Começou! Toma! Toma isso! Espada de água que apaga o fogo. Vamos! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou voar com minhas asas. Volta aqui! Tá com medo, Novote, de batalhar de perder. Não, eu vou ganhar agora. Uhul! Bora, bora, bora! Espada de água! Me ganhando! Ganha! Espada de água! Por favor! Ganha! Eu vou te sugar! A minha vida tá amarela! Ganhei! Não me ganhou! A minha armadura é mais forte! Novote, tu tá vendo que aqui tem uns presentes pra gente pegar. Peguei! Ah, vou pegar também. Ó, pulo duplo, ganhei e também mais uma. Ganhei algumas moedas, beleza! Nossa, eu ganhei muitas moedas. Eita, meu castelo tá muito bonito! O meu também, ó. Deixa eu ver. Vou terminar de construir a parte de dentro. Hum, o que mais? Eu vou ver o que eu esqueci lá embaixo. Tu já construiu tudo do primeiro andar? Eu acho que sim. Coloquei uma outra... Nossa, tá cheio de estátua aqui. Ah, eu também terminei já. É só no segundo agora que tem. No vote, o meu não tem segundo andar não. Na verdade, o meu é subterrâneo na próxima parte. Eita, legal! Depois eu quero ver. Quando tiver pronto. Tô colocando aqui uma pintura, um quadro, né? De um aquário. Ó, coloquei as paredes. O meu tá cheio de aquário aqui. Luzes. Coloquei luzes também. Uma cama. Ah, é meu quarto! Aqui embaixo! Como é o teu quarto? É tudo de areia? Não. Tem pedra e tem um monte de aquário. E tem também uma cama gigante. E é bom que aqui no fundo ele fica bem geladinho. Como se fosse no fundo do mar, sabe? Aham. Eita, que tem mais escadas. Será que o meu tem um terceiro andar? Eu não sei. O meu já tá quase terminando, no vote. Tá em 94%. E velhote, meu, tem uma parte lá em cima. Sério? Aham. E o que você quer? Eu vou comprar um novo poder. O que é? Ah, eu também quero comprar o meu. Não acredito! Um redemoinho! Sério? Um tornado? Não, é um redemoinho. Que é na água. Ah, é verdade. Ó, redemoinho! Eita, que da hora! Eu posso criar o próprio redemoinho. Aê! Deixa eu pegar o meu aqui. Ou tomara que seja um dragão de fogo. Ia ser legal, né? Já pensou? Eita, vamos ver o que vai ser o poder do no vote. E eu já tô te convocando, no vote, para uma batalha no meio da floresta. Tô vendo ali uma caixa amarela. O que é aquilo? Eu tô indo. E velhote, o meu é um tornado de fogo. Eita, então é um tornado de água versus um tornado de fogo, né? Aham. Eita, se prepara. Oi, no vote! Cheguei. Bora batalhar? Bora! 3, 2, 1 e valendo! Queria ter redemoinho. Aqui! Eita, tô girando! Ah, é, velhote! E errou! Não me pegou! Acredito! E eu tenho uma espada para soltar isso aqui. Toma! Explosão! Eita! Redemoinho! Puxa o no vote. Ah, não puxou. Agora, ó. Toma isso! Não, eu não vou perder para isso, no vote. Pega! Tu tocou? Não sugou não, eu acho. Então vou usar explosão, bola de fogo. Vai para o meu redemoinho e fica girando! Tu me puxa sempre! Toma isso, mais isso, depois mais isso aqui. Então eu vou perder! Olha como tá a minha vida, tá? Verde! Por quê? É porque eu acho que esse redemoinho não sugar muito. Eu não acredito! Agora, explosão! Não, não vou perder para isso. Ah, perdi! Aê! Eu não acredito, galera! Poxa, meu redemoinho é fraco, eu vou ter que aprender mais um poder. Aqui. Eu vou terminar aqui o terceiro andar, velhote. Eita, tu nem acredita qual é o meu próximo poder. Qual? Tsunami! Eita, velhote! E agora, como é que eu vou... Será que eu tenho que ter uma tsunami de fogo também? Eu não sei, então pode ser um vulcão, né? É, eu vou pegar aqui o meu próximo poder, vamos ver o que é. No vote, meu castelo já tá acabando, só falta uma coisa para eu finalizar. O meu também falta pouco, já tá 83% completo. O meu é 98! Eita, então deixa eu completar aqui, que eu tenho dinheiro. E o meu último ataque, adivinha? O que? É um meteoro super gigante. Eita, então vai ser batalha de tsunami versus meteoro. Quem será que vence? Ai, ai, ai. Eu só vou comprar essa última coisa aqui do meu castelo, para a gente finalizar, para a última batalha aqui na Floresta dos Poderes, ok? Ok. Eu construí uma estátuas gigante agora. Sério? De que? Aham. De um dragão. O do meu voto é tudo dragão. Bom, o meu aqui tem várias estátuas de guerreiros do mar. E eu vou colocar esse negócio aqui. Tcharam! Coloquei! Finalizei, Novote. Finalizei também. Então, meu castelo tá completo, concluído com sucesso. E o do Novote também, né? É, a gente vai fazer a batalha e depois a gente vai mostrar cada um, né, velhote? Tá. Para o pessoal votar qual foi o castelo mais bonito. Olha o que o meu tem. Tem tipo um poder de água lá, ó. Tá vendo? Cadê? Que vai lá para o céu. Ah, é verdade. E o meu tem tipo uma estátua de dragão, assim, bem no topo. Ah, tô vendo. Então, bora, Novote, para a batalha final? Bora. Tô aqui já. Tô indo. Estou ali é um dragão. Tô aqui já. Pega tsunami! Tsunami! Eita, que isso? Nossa! É a tsunami, Novote, tá achando o quê? Ficou, tipo assim, a tela toda. Nem consegui enxergar, então, ó. Quer um meteorozinho? Não, porque eu vou te soltar um redemoinho. Vamos lá! Eita! Não pegou em mim. Não acredito. Toma isso, mais isso. Tornado de fogo. Mais isso. Eita, volta aqui. Tsunami. É, quer dizer, redemoinho agora. Ah, tsunami demora para soltar. Explosão de fogo. O meu também demora o meteoro, mas eu vou te acertar dessa vez. Toma isso! Não, eu não posso perder. Tsunami! Pola de fogo! Eita! Redemoinho! Redemoinho não deu certo. Carrega! Toma! Com isso. Depois mais isso aqui, ó. Agora se prepara. Por quê? Isso! Rápido! Errou! Ai! Nossa! Pegou em mim! Pegou! Pegou! Ah, é? Pega isso. Mais isso. Mais isso aqui. Enquanto usar esse redemoinho, eu vou usar a explosão, porque tu me aproxima de ti, né? Então pega, ó. Toma isso, tornado. Agora eu vou te derrotar com a tsunami. Não, não. Por favor, não. Perdi! Ganhei! Ganhou! Ganhei! A minha tsunami é muito poderosa. E agora, vamos lá que o pessoal vai voltar no melhor castelo. Olha o castelo do Novot aqui. Deixa eu te apresentar, velhote. Vem cá. Tá, vamos lá. Essa aqui é a entrada do meu castelo, como pode ver, lá em cima tem uma estátua bem bonita. Aham. E essa aqui é uma proteção de fogo que eu tenho que tirar pra tu entrar, né? Tá, é tipo a da bolha, né? É, pode entrar. Ok. Nossa, o Novot aqui não faz muito calor, não? Faz, mas eu tô acostumado. Ainda bem que eu tô com essa armadura de água e me deixa mais com frio. Olha aqui onde tem os poderes. Aproveitei pra pegar uma espadinha de fogo. Ah, não dá pra pegar aqui. Vem cá. Olha aqui os poderes. Só que aqui é um pouco quente, cuidado. Nossa, eu não vou pisar aí não. Esses poderes aí, Novot, que já tem poder de fogo, então ele não sente calor. Eu que não vou pegar. Aí sobe aqui, é o segundo andar. Tem a armadura, a espada, tem uns quadros, ó. Aham, de dragão. Aqui desse lado são geradores de fogo, que é o gerador da minha energia de fogo. Vem daqui. Ah, Novot, tem que apertar aqui pra eu poder passar, né? Ah, não sabia que tinha essa proteção. Deixa eu apertar aqui. Pronto, aqui é o último andar. Eita, que legal. Olha aqui a estátua, de perto. Que bonita. Olha aí, galera. Se vocês gostaram do castelo do Novot, comenta aí. Mas antes, olhem o meu, aí vocês votem, ok? Ah, que meu castelo tá muito bonito. Eu vou ter que tirar a proteção da bolha, viu? Calma aí. Tira todas as proteções. Que o meu tinham duas, então o teu também deve ter duas. Não, acho que não. Porque o teu tem dois andares aí. Como o meu já é o castelo todo fechado, isso aqui já serve, sabe? Ah, tá. Porque o teu tinha como entrar lá por cima. Ah, é verdade. Faz sentido. Pronto, pode entrar. Seja bem-vindo ao meu castelo. E aqui, ó, você chega. Olha. O quê? Já tem muitos aquários. Olha, que bonito. E os poderes ficam aqui fora, né? É, os poderes bem aqui, ó. Aqui e aqui. E, ó, desse lado tem a armadura. Aham. E desse outro lado é a espada. Ah, tá legal aqui. Parece um aquário gigante. Agora, você vem pro meu compartimento secreto, que é meu quarto. Vem. Ah, isso aqui é a estátua. É como se fosse aquela do dragão, né? É, mas na verdade tem várias. Tinha duas lá no começo também. Tá, então aqui tem o quarto legal. Olha o tanto de aquário. Eita, que legal. É bom nadar nesses aquários, né? E aqui minha cama. Por que o meu não tem cama? Eu não sei. Vai ver que tu dorme lá naquela parte do fogo, não pode? É. E, ó, aqui as estátuas do início que tu não viu. Ah, cadê? Ali e ali. Ah, sim. São iguais àquela, né? Aham. Então, esse é o meu castelo. Se vocês gostaram do meu, comenta aí, castelo do velhote. E vamos ver quem ganha na batalha. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote! Tchau!